Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você Oiê, tudo bem com vocês? Bom, hoje é o primeiro vlog aqui do canal Confesso que eu não costumo gravar vlog porque eu tenho vergonha Mas tá chegando o dia dos namorados, né? Hoje é sábado E eu estou aqui preparando o presente que amanhã eu vou por causa do Leandro E eu vou levar Vou mostrar pra vocês, tá bom? É uma lembrancinha, né? Até porque a gente tá juntando dinheiro pra casar Então não podemos gastar muito Já tô até de pijama Então eu vou mostrar aqui pra vocês Deixa eu ver que horas são aqui Ui 10h22 já Então bora lá ver o presente Ó, tá aqui em cima da cama, né? Não olha a bagunça que eu tô arrumando aqui Mas é uma camisa jeans, ó Ela é da... Como que é? Red Nose Ela é de... Ui Manga comprida, ó Deixa eu ver aqui Aí dentro tem uma camiseta vermelha Ó E tem esses tênis aqui Bem bonitinho Ó Aí eu comprei essa sacola aqui, ó De Love Vou pôr dentro E comprei um cartão E comprei um cartão E aqui já é a mensagem que vem no cartão, né? O amor que eu sinto por você é enorme Intense único Você me completa e é a minha melhor metade Aí aqui, ó São recadinhos em forma de beijo Ó Eu beijei vários papéis Recurtei E atrás de cada beijo tem Uma mensagem Ó Esse por exemplo aqui Um beijo por ter paciência com minhas chatices Aí vários recadinhos que eu coloquei aqui pra ele Vou deixar aqui Então é isso, pessoal Essa camisa jeans Eu acho linda a camisa jeans Essa é muito linda E eu vejo Ele vai ficar muito gatinho Então, gostaram do presente? Ah, eu amo a camisa jeans Gente, é muito linda Eu espero que ele goste É Então, ó A gente não marcou nada especial Pro dia dos namorados Amanhã a gente trabalha, né? Domingo E de lá eu vou pra casa dele A gente ficar lá Na segunda também eu fico lá E depois eu venho pra casa Eu vou tentar gravar Não sei se eu vou gravar Porque ele é tímido E eu também sou É o nosso primeiro dia dos namorados Juntos, né? A gente começou a namorar Dia 31 de outubro de 2016 Dia 31 de outubro de 2016 E assim, vamos comemorar Só nos dois meses Vamos sair Vamos estar cansados Porque a gente trabalha no domingo Eu trabalhei hoje E só vamos ficar junto mesmo Lá na casa dele A minha sogra também vai estar lá Então é isso aí O importante é Você ter carinho Respeito pela pessoa Todos os dias Você que está aí assistindo Não pode dar um presente Eu não pude sair Não vai poder sair pra jantar O que vale é o amor É o respeito um pelo outro E se puder dar um presentinho Claro que vai ser bem-vindo, né? Então é isso aí Beijos E até amanhã, né? Vou gravar alguma coisa Eu espero que eu tenha coragem Tchau Oi gente, tudo bem? Estou aqui no vestiário do trabalho Me arrumando Eu vou me maquiar agora Que eu vou daqui a pouco Pra casa do Leandro Então Vou colocar a cara sem maquiagem Cheia de mancha Ó, meu look Tô de calçadinhos Sapatinha Ui, cadê? Não dá pra ver Ó Ai Vou colocar aí Uma jaquetinha jeans Tá friozinho hoje Mas é isso aí Daqui a pouco eu volto Com a maquiagem Bom, eu já tô pronta A maquiagem, gente Foi só Eu só coloquei base E blush E rímel Uhul Eu não coloquei sombra Nem nada Só pra eu não ir de cara pálida Como aqui tá um pouco escuro Aí não dá pra ver Um pouquinho de batom Já coloquei a jaquetinha Não dá pra ver Ah, tem uma baguncinha ali Então é isso aí, pessoal Agora eu vou Esperar o Leandro Que eu saio primeiro que ele Pra gente Pra gente Tchau Depois eu volto Não sei Eu acho que tem outros Mas a da Sabara Faz tempo E essa aqui Ah, tem um Tem um cara Que eu conheço Nossa, eu vou filmar Com um pique escuro Mas aí não tem que mexer Na conversa Não Dá tchau Oi Oi Bom dia Ui, aqui é a minha mão Tá aparecendo Nossa, tá aparecendo um fantasma Bom, gente Eu vou tentar gravar alguma coisa Mas acho que o Leandro Não vai querer Passei batom Porque meus lábios Estão ressecados Então eu vou tentar Gravar alguma coisa Tá bom? Se eu conseguir Se ele deixar Eu mostro Tá bom? Fica acompanhando aí Daqui a pouco eu volto Tchau Tchau Eu quero no meu Fala oi Tô com vergonha, amor Tô com vergonha, amor Nossa, ela é sotinha Oi, pessoal Tudo bem? Oi Bom, acabei de chegar em casa São nove horas E, né Hoje é segunda-feira Nove horas da noite Passei o dia inteiro Lá na casa do Leandro Eu fui ontem À noite Depois do trabalho A gente saiu E eu vou mostrar Pra vocês Deixa o avião passar É Vou mostrar pra vocês O presente Que eu ganhei Primeiro Esta caneca Pra tomar café Que eu amo Para uma super namorada Porque eu sou uma super namorada E ganhei E ganhei este coração Porque o meu coração É corintiano Eu amo corintias Eu sou corintiana roxa Então ele acertou em cheio No presente E é isso aí, pessoal Tentei gravar Mas não deu certo Ele com vergonha Com vergonha Mas o nosso dia Foi assim Acordamos tarde Porque Eu Na segunda-feira É nossa folga Então A gente descansa Bastante Eu acordei Era umas dez horas Aí tomamos café Ficamos conversando Depois a gente almoçou E a nossa A minha sogra Estava junto Aí À tarde A gente assistiu O filme E quando Foi umas Seis e pouco Eu vim Pra casa Então Foi assim Nosso dia Mas eu amei Foi nosso primeiro dia Dos namorados Eu Decidi Com ele Pra gente Ficar em casa Mesmo Pra descansar um pouco E outro dia A gente sai O que importa É o amor Que você sente Pelo seu namorado Não O que vai fazer No dia Lógico Que é um dia especial E é legal Fazer alguma coisa Mas Como a gente Estávamos muito cansados Queríamos descansar Então Assim Esse vlog Pra não ficar muito Pequeno E sem graça Eu vou Continuar gravando Essa semana Algumas coisas Aí eu vou postar Pra vocês Beleza Porque eu tenho que acostumar Que eu sei que vlog É uma coisa Que todo mundo gosta Eu também gosto E aqui no canal Não tem Esse vai ser o primeiro De muitos Então Eu quero me acostumar Aí eu vou gravar Essa semana Pra vocês Tá bom Então é isso Beijos E até amanhã Ou depois de amanhã Não sei Tchau Bom dia Acabei de acordar Ainda estou deitada Tá muito frio Mas já são 11 horas da manhã Olha Estou aqui toda Coberta Minha mão está aparecendo aqui Agora eu vou tomar banho Tomar só um cafezinho Que eu vou trabalhar Vou estar cansada Que acabei de vir de maquiagem Não faço nada Então é isso Então é isso aí Daqui a pouco eu volto Quando eu estiver pronta Tá bom Vou tomar banho Beijos Ah hoje é terço Dia 13 Então pessoal Já estou na rua Estou indo pro ponto de ônibus Eu vou trocar a blusa do Leandro Nem falei pra vocês Mas ficou pequena Eu comprei G E tinha que ser GG Aí eu vou lá na loja Se der Eu gravo lá na loja Mostro qual foi a loja Tá bom Beijos Oi São 10h48 da noite Acabei de chegar em casa Do trabalho Tá um frio Vou tomar um cafezinho Uma sopinha Depois é que eu tomo banho Pra dormir Porque eu tô com fome Deixa eu ver o que tem de bom aqui A minha irmã fez Sopão Sabe esses que compra pronto Vou tomar né Porque tá frio Alguém quer aí E aí Tô aqui no banheiro Já tô De pijama Agora tô passando a minha Água no celular Pra ir dormir Eu ia assistir o programa do Pochá Mas Assisti até um pouco Mas amanhã eu vou acordar 5h30 da manhã Então Não dá Ó Mesmo que você lava o rosto no banho Ainda fica maquiagem O certo é você limpar antes de tomar banho Mas eu esqueci Porque eu também não tô com muita maquiagem Porque como eu já falei Pra vocês uma vez Eu trabalho com alimentação Então não pode usar maquiagem Aí eu ponho Bem discreto Só pra Cobrir essas manchinhas Aqui Então é isso aí Agora eu vou escovar o dente E vou dormir Amanhã eu vou entrar Mais cedo no trabalho Vou entrar de manhã Que eu trabalho a pago Então amanhã eu vou entrar de manhã Então é isso aí pessoal Tenha uma ótima noite Quer dizer Boa noite pra mim né Que eu vou dormir agora Não sei que horário você está me assistindo aí Mas amanhã É quarta-feira É dia de ir pra igreja Mas infelizmente amanhã eu não vou poder ir Porque eu vou trabalhar Ui Vou trabalhar Dobrado Vou entrar cedo Só vou sair à noite Aí não vou poder ir amanhã Então tá bom Aí amanhã eu vou ver se consigo gravar alguma coisa pra vocês Tchau Brio pessoal Tudo bem Bom dia São seis horas da manhã De quarta-feira Acabei de tomar banho Coloquei minha toalha assim Que tá muito frio Então é isso aí gente Eu vou entrar no trabalho hoje mais cedo Como eu falei ontem Já estou me arrumando pra ir trabalhar Então eu vou passar o dia inteiro trabalhando Eu só vou falar com vocês Acho que na hora do almoço Ou quando eu chegar Às dez e meia Às dez e quarenta da noite Tá bom Meu uniforme já tá aqui ó Então é isso aí Tenham um ótimo dia E até lá Até mais tarde ou até amanhã Beijos Tchau Oiê Boa noite Bom gente já estou aqui encerrando o dia Eu estou com minha almofadinha do Corinthians Que meu avô deu Cheguei do trabalho Eram 22h30 Agora já são 23h50 Já tomei café Já tomei banho Já limpei o rosto O batom eu nem tirei muito bem não Mas Meus lábios estão ressecados Mas é bom pra hidratar Então gente é isso aí Amanhã é o feriado de Corpus Christi Quinta-feira Eu irei trabalhar né Óbvio E Será o último dia que eu vou gravar vlog Tá Porque tá ficando um pouco sem graça né Eu dou bom dia pra vocês Depois boa noite E só Não dá pra eu gravar nada Algumas lojas que eu vou Eu fico com vergonha de gravar Mas É o primeiro vlog Os outros serão melhores Tá bom Então fiquem com Deus Até amanhã E Dá uma olhadinha aí na minha coxa linda Que eu deixo forrada a minha cama E a noite eu durmo com ela Olhem só Ver se vocês gostam Tá bom Beijinhos e até amanhã Tchau Olha só Essa é a minha coxa Tem uma baguncinha ali É meu enxoval gente Que eu tô Tá uma bagunça Tá uma bagunça o quarto Mas é isso aí É a minha coxa do Corinthians É linda Bom dia A minha cara de sono Meu Deus Tô com muito som Muito frio Mas É feriado Só que eu vou trabalhar Então é isso aí gente Eu vou tomar banho Tomar um cafezinho E vou Saindo Beleza Até daqui a pouco Tchau Acabei de tomar banho Tirei a toalha agora E eu vou Pentear o cabelo Gente Tô Ó Fazem Duas Semanas Que eu estou no cronograma capilar Não Tô na terceira É Não é milagre né Mas Meu cabelo já Melhorou bastante E É isso aí Eu já tomei café Comi só bolo E tomei um cafezinho Eu filmei Que a minha irmã Tava na cozinha E eu ainda estou Com vergonha Minha sobrinha Tá dormindo Olha ali Ai Minha mão Ela aqui Aqui no quarto Tem duas bicamas Aí eu durmo Tem uma Ela dorme E a outra Sobrinha Dorme na cama Debaixo Mas ela já Acordou Então é isso aí Agora eu vou Me maquiar E vou trabalhar Mas antes de trabalhar Eu vou passar Nas lojas Mel Pra comprar Um presentinho Pra minha amiga Depois eu mostro Pra vocês Tá bom Beijinho Oi Já estou em casa Comendo pão de queijo Daqui a pouco Eu vou tomar canja Eu mostro pra vocês Olha que delícia Gente Eu amo canja De galinha Frango Vou tomar agora Beijos E até daqui a pouco Olha Hum 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 Delícia Acho que só eu Né Vamos canja Com café E pão de queijo Já Volto já Estava tomando banho De manhã Eu lavei o cabelo Mas agora eu lavei de novo Porque eu lavei com este shampoo da Pantene Que hoje é quinta, né É dia de fazer restauração no cabelo Que é o cronograma capilar, né Que eu falei pra vocês Eu faço segunda e quinta Segunda eu fiz hidratação Aí hoje eu vou fazer a Reconstrução Com essa máscara aqui, ó É a primeira vez Que faz quinze dias, né Que eu estou fazendo O cronograma Então hoje tem que ser A de reconstrução É dessa Máscara da Amende Ó É isso aí Aí como a minha irmã Tá fazendo Curso de cabeleireiro Eu pedi pra ela fazer Que eu tô com preguiça Aí eu vou mostrar só um pouquinho Ela fazendo Beleza? Vou ver agora se ela quer fazer Agora ou daqui a pouco Tem que ser agora, né Que o cabelo tá úmido Então é isso aí Até já Eu tenho touca Eu tenho touca Bom, gente Ela já acabou Aí eu vou pôr a touca E já volto pra vocês verem Peraí Nossa, tá ficando escuro, né Não dá nem pra ver Meu rosto direito Vou colocar Essa primeira Depois eu ponho a de Aranha Ah, bagunça No quarto O quarto tá todo bagunçado Ah, como é ruim Com a mão só Oi Pronto Coloco essa Agora eu tenho essa aqui, ó Meu Deus Aí eu vou deixar Uns 40 minutos Aí eu vou tirar Aí depois eu tiro o creme Então é isso aí, tá? Eu vou mostrar pra vocês A baguncinha que tá aqui, ó Peraí Aqui o celular tá carregando Aqui é minha cama Aí ali, ó Tem um monte de sacola Tá vendo? Ó É o meu Meu enxoval Que eu não Não tô tendo muito espaço Pra Guardar E eu estou fazendo vídeos É Gravando vídeos de enxoval Então Eles tem que ficar ali Aí depois eu vou arrumar Uma caixa grande Pra pôr tudo organizado Mas enquanto eu não gravar O segundo vídeo Aí eu tenho que deixar Essa baguncinha aqui Ao lado da minha cama Ah, antes de mais nada Eu tinha falado pra vocês Que eu ia comprar Hoje é o seu último dia de vlog, né? Que eu ia comprar Um presente Pra minha amiga Angélica Que a gente A gente se conheceu na faculdade, né? Ela pra mim é mais que uma amiga É como uma irmã E É Eu A gente faz um ano Que não se vê Pessoalmente E olha Porque moramos aqui em São Paulo, né? Mas enfim Aí eu vou fazer aquela caixa de bis, sabe? Eu comprei o bis Bis Comprei um cartão Eu fui na loja de mel Mas como eu estava atrasada Pra trabalhar Atrasada assim Porque a loja de mel Ela abre nove horas E eu entro às dez no trabalho Ah Peraí Que eu já volto Deixa eu abrir aqui Que eu já volto Pronto Consegui abrir a sacola Aí eu Eu aproveitei também Comprei esse cartão De amiga Tem uma mensagem legal Aqui Depois eu leio pra vocês Quando eu estiver montando o presente Aí a gente tem uma promoção De escova de dente Ó Essa aqui É Ela vem com Sabe Protetorzinha Ó Que fecha Deixa eu abrir Vou abrir ali Lilás Gente eu comprei 10 Ó Era 9,99 5 escovas Aí eu comprei Como eu troco Todo mês de escova Então aproveitei Essa promoção Já comprei um monte Esse Vou usar essa lilás Deixa eu abrir Deixa eu abrir ela aqui Com um alonso Ó Ela vem com Esse negocinho Aqui Ó Legal né Então é isso aí O cartãozinho é bem bacana Bonitinho Tem uma mensagem legal Pra minha amiga Aí amanhã Eu vou comprar um potinho Pra pôr os Os bis com as mensagens Né E Eu queria na verdade Aquela Não, não Aquele copo Gente Que vem com canudo Jus Sei lá Amanhã eu lembro o nome Eu falo pra vocês Vou ver se eu compro amanhã E monto o presente Porque nós vamos nos encontrar Na segunda Então Daqui a pouco Eu vou lavar o cabelo Aí eu volto Tá bom Vou ler meu livro E já volto Beijo Bom gente Eu já Enxaguei o cabelo Tô aqui tomando Um cafezinho Na minha xícara Caneca Da Cacau Show Hum Agora eu vou mostrar pra vocês Um pouquinho da roupa Um das coisas Que eu separei aqui Pra amanhã Tem uma baguncinha Aqui na cama Da minha sobrinha Pra variar Que amanhã é sexta Aí Eu vou gravar vídeo De comprinhas Eu dividi o vídeo em Acho que eu vou fazer Em duas partes Que tem muita coisa Senão vai ficar Muito longo São comprinhas acumuladas Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Tudo rosa Aqui no quarto Ele é todo rosa Aí a cortina é rosa Da Barbie Cobertor rosa Todo mundo aqui Não A minha sobrinha Amanda que gosta de rosa Aí tem essa parede aqui Que é da minha cama Olha lá Ela é Lilás Ali é a bagunça Do meu enxovarão Aqui na cama Da minha sobrinha Tá a coxa do São Paulo A minha do Corinthians Só eu corintiana Na casa Aqui ó Eu abri a Aqui a minha cama Aqui embaixo É a bicama Ui Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Ó São as comprinhas É Ui As comprinhas Que eu fiz De inverno Que eu estou comprando Desde maio Só que eu não Tinha tempo De gravar vídeo E eu queria Dar uma arrumada No quarto Colocar a luminária Que eu comprei Pra ficar mais claro Porque vocês estão vendo Como tá escuro Mas gente Não tem um tempo Trabalhar De domingo a domingo É fogo Não é fácil Vou dormir um pouco Que horas são? Deixa eu ver aqui no celular São 10h38 Daqui a pouco eu vou dormir Amanhã eu vou entrar No meu horário Normal Então de manhã Vou gravar vídeo E vou Saia pra comprar O presente da Angélica Então é isso aí pessoal Amanhã A gente fala Beleza? Boa noite E até amanhã Tchau Bom dia Ai que sono Bom gente Agora o som Deixa eu ver que horas são Peraí Sete E quarenta e oito Já Eu tentei levantar Seis Seis horas Mas eu não consegui Um sono terrível Então agora eu vou Fazer a primeira coisa Que tem que fazer Né? Deixa eu ver Escovar o dente Não Antes de ir lá pro banheiro Eu vou mostrar aqui Pra vocês O livro que eu leio Todo dia Ó Qual o nosso Pará 365 dias? Ele É uma mensagem Pra cada dia Se aparecer algum barulho É mesmo Sobre a rocanda Tá? Relevem isso Hoje é dia Dezesseis Dezesseis Vamos ver a palavra De hoje Muitas vozes Que está em 1 Coríntios 14 e 10 Há sem dúvida Muitos tipos de vozes No mundo Nenhum deles Contudo Sem sentido É Ela vai falar de Vozes interiores Sabe? Por exemplo Existem trilhões De vozes Neste mundo As vozes interiores As vozes do mal As vozes da mídia As vozes das outras pessoas Todas elas competindo Por sua atenção Você se torna Um somatório De vozes Um somatório De ideias Do mundo Na maioria Na maior parte Afasta as dúvidas A fé desperta Dentro de você Começa a acreditar Em si próprio E em Deus Começa a ficar forte As dúvidas As dúvidas diminuem O nível de fé Sobe É um bem estar Muito grande Mas não resolve Se ao sair dali Você der a ouvir novamente A confusão de vozes E esquecer A voz de Deus A voz da fé A voz que diz Não temas A voz que diz Estou contigo A voz que diz Ser forte e corajoso A voz que diz Eu te farei conquistar Sempre existirão Muitas vozes no mundo Mas você deve dar ouvidos Apenas a voz de Deus Então Essa palavra de hoje É maravilhosa Porque Quantas pessoas Não vêm com palavras negativas Palavras de dúvida E você Tem que decidir Você vai ouvir A voz de Deus Ou a voz Do diabo Porque Muitas das vezes As pessoas são usadas Pelo diabo Para te colocar mais Para baixo Então Escolha Dar sempre Ouvidos A voz de Deus É muito bom Começar o dia Ouvindo Uma direção de Deus Dedique mais tempo Relendo A palavra de Deus Buscando Através Da palavra Um direcionamento Porque hoje em dia Existem Falsas Falsas profetas Falsas religiões Então você tem que se agarrar Cada vez mais A Deus Tá bom Isso aí Agora eu vou Vou tomar um café Eu fiz ontem A reconstrução Ó Deu um brilho Assim no cabelo Tá vendo? Mas ela ainda Não tá 100% Ainda tem muita parte Seca Mas o brilho Tá bastante Eu tô sentindo Gente Meu cabelo Muito fino Eu não sei O que que tá acontecendo Não foi Mas vamos ver As vezes que eu vou fazendo Ó Fica bonito Cheiroso Macio E muito brilhoso Mas ainda Tem umas partes secas Gente Acabei de gravar o vídeo Eu vou Editar Agora Tá bom Que a hora tá passando Deixa eu ver que horas são Vou olhar aqui no celular 9h15 E Vou editar Correndo Porque 10 horas No máximo 10h30 tem que sair Acho que não vai dar tempo Mas eu preciso sair Pra comprar o presente Da Angélica Pra encerrar o vlog Hoje Eu vou gravar A noite Quando eu chegar do trabalho Fazendo O presente dela Pra dar Né Quando eu for Me contar com ela Na segunda Então eu tenho que gravar Esse vlog Terminar esse Vlog Hoje Tá bom Vou editar o vídeo Beijinhos E até mais tarde Gente Tô aqui na loja Vou comprar alguma coisa Pra Angélica Boa noite Tudo bem Estou aqui na cozinha Estou aqui na cozinha Estava tomando um cafezinho Agora gente Eu vou mostrar O presente que eu comprei Pra Angélica Na verdade é uma lembrancinha Vou subir lá no quarto Que eu vou fazer Antes de dormir Amanhã é sábado Eu entro 10 horas Das 10h às 19h Das 10h às 19h Gente que bagunça Gente que bagunça Aqui no quarto Não aguento mais Essa bagunça Mas ó Eu vou mostrar Só o que eu comprei Aí eu vou fazer O vídeo De Como fazer Um presente Pra amiga Aí depois Vocês vão ver Eu vou dar bom Mas agora mesmo Só vou mostrar O que eu comprei Ó Bom Já tinha mostrado Pra vocês Comprei o bis O cartão Aí hoje Eu comprei Essa sacolinha Prata Ó Que fofinha Ai gente Ignora essa bagunça Ali é o meu Deixa eu mostrar Ela é bem Passosa Ó Tá vendo Ai eu achei linda Eu comprei uma dourada Pra mim Deixa eu pegar Ó A dourada é maior Aí ela foi 8 reais E eu comprei Tcharam Olha que linda Laranja Eu não sei A cor favorita Da Angélica Não Mas Só tinha Laranja e verde Aí Eu comprei A laranja Que achei Mais bonitinha Foi 14 E 50 Aí eu vou Colocar Os bis Aqui dentro Com as mensagens Né Quero bis Nossa amizade Quero bis Um monte de coisa Aí Se vocês quiserem Saber como ficou Vocês vão acompanhar Depois do vídeo De presente Para amiga Tá bom Agora eu vou montar E vou gravar o vídeo E Depois Eu publico esse vídeo É Então é isso aí gente Nosso vlog Da semana Encerra hoje Sexta-feira Dia 16 de junho De 2017 Primeiro vlog do canal Claro Claro que não tá muito bom Mas o próximo Com certeza Ficará bem melhor E é isso aí Beijos Daqui a pouco Eu vou tomar um banho E dormir Que amanhã Eu trabalho É sábado Mas eu trabalho Fiquem com Deus E Quem sabe Segunda-feira Eu comece um novo vlog Pra assim Eu ir acostumando Tá bom Beijinhos E até o próximo vlog Deus abençoe a todos Tchau 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 Tchau